Imagina ter duas armas destas. Que cancro. O que é isto? Era isto o mesmo que eu queria? 20 segundos de cooldown? Ok. Ainda é alto. O que é? O que? O que? O que? O que é aquilo? Um gajo deitado? Hoje vai haver customs? Não. Lembra-se que eu já não jogava Fortnite há duas semanas. O que é isto? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Depois passe-me pela parede. Não já só lua arenas? F***it. Eu não joguei nada. Não já só lua arenas. como tens esse background no Fortnite é apagando a pasta Fortnite Game no local app data compraste uma mesa gráfica e sempre foi daquelas Wacoms ou foi daquelas Shintiqs todas fodidas com a ecrã e tudo mais ah é, não comprei o Battle Pass vamos comprar o Battle Pass que trolo mano rejeita mal ali esses gajos de silver estavam a chegar bem DisplayPort e tipo VGA DisplayPort é tipo VGA é tipo HDMI é DVI não é? assustou-me este marmelo oh caralho do pó tubarão ai ora desanda daqui então o jogo fica a preto e branco e deixa-me ver pelas construções é isso? olha no barulho ele está mas é onde será que ele está? não pode estar assim tão longe que puta é que sorte que bateu naquela casa se não batesse naquela casa não parava o que? é que ele é um pet? tu podes escolher ter? que confusão 13 kills peraí é é 13 kills uau desculpem desculpem estar ranhoso desculpem estar meio fudido a garganta ainda não almocei hoje também by the way vamos aproveitar este momento depois da primeira win para fazer um bocadinho de de sell out ok? como vocês sabem o mais recente de parcer merda boa bala do gás mano foda-se eu tenho as luvas caso eles mandem este merda todo lá baixo tá